Nesta sexta-feira, dia 26 de março, mesmo sendo feriado, o Emomar, também considerado um serviço essencial, ficou aberto de 7 horas da manhã a 1 hora da tarde para acolher os doadores e aumentar seu estoque, que serve tanto para balsas como para outros municípios. Sim, por determinação do governo do estado, secretário de estado da saúde, o Emomar é um serviço essencial, essencialíssimo, por sinal, nesse momento de pandemia. Então, a gente, logo, logo, antes de ontem, nós nomeamos uma comissão de captação interna de sangue, onde intensificamos os agendamentos, de forma que a gente possa garantir o estoque de sangue, principalmente nessas seis semanas, um estoque positivo nessas seis semanas, que serão consideradas críticas no que se refere ao coronavírus. Então, nós estamos aqui, abertos hoje, estamos aguardando também a determinação para a Semana Santa também. Eu sei que a gente vai ter um feriado na Semana Santa, que é sexta-feira, porém, não sei, nós estamos aguardando a determinação para ver se a gente abre na quinta-feira. Então, eu queria que todos aqueles que sejam doadores ou não, assidos ou não, voluntários ou não, que se dirigissem, hoje, nós funcionaremos até às 13, hoje, 26 até às 13 horas. Porém, semana que vem, segunda, segunda-feira, quarta-feira, das sete às 13. Terça e quinta, terça e quinta, das sete às 16 horas. Então, eu queria pedir, encarecidamente, um apelo que eu faço à população de Balsas e região. Venha ao Aimomar fazer doação de sangue, porque nós estamos com um estoque bom, razoável para Balsas, porém, nós temos que socorrer, nós tivemos que socorrer agora São Luís e Imperatriz. Imperatriz por duas vezes, e o estoque vai baixando. E a gente também não pode dizer não para uma vida que está precisando com urgência fora daqui. Eu quero que todos entendam, mas o que a gente precisa é da solidariedade de todos vocês. Gente, o momento é importante, nós precisamos fazer a nossa parte. Dois sangue, salve vidas!